Good morning! O Mark foi tomar um banho, que a gente está indo embora aqui do camping e eu vou aproveitar para falar com vocês. Hoje o que vai acontecer? Vamos dirigir até um lugar que fica mais ou menos uma hora daqui um pouco mais de uma hora na verdade, uma hora e meia talvez para nós de motorhome um pouco mais que chama Castle Combo que é um vilarejo muito bonito sempre dizem que é o vilarejo mais bonito da Inglaterra um dos mais bonitos da Inglaterra a gente já passou por perto várias vezes também mas nunca passamos por lá, então vamos passar dessa vez. Não sabemos ainda se vamos visitar lá hoje ou amanhã mas de qualquer forma vai estar nesse vídeo aqui para vocês Falei para vocês que mudamos de camping saímos daquele camping que a gente estava e mudamos aqui para esse nem filmei o processo porque são só 10 quilômetros, rapidão e a gente resolveu mudar por dois motivos o primeiro e principal motivo é porque para visitar Salisbury, lá daquele camping era um pouquinho mais chato, não tinha transporte público e de bicicleta a gente tinha que passar por uns caminhos um pouco estranhos umas estradas estreitas que passam caminhão e tal e a gente gosta de evitar esses riscos de bike à medida do possível não tem porquê a gente passar por estradas que não tem muito caminho para bicicleta, muito espaço lugar que passa caminhão sem um acostamento, sem nada porque a gente vai correr risco de graça, não tem porquê só se fosse uma coisa que a gente tivesse que fazer o que não é o caso então daqui é muito mais fácil para visitar Salisbury o nome desse camping aqui é Salisbury Camping and Caravaning como vocês viram no outro vídeo de bicicleta, rapidão caminhando, dá tipo meia hora até o centro também dava para ir caminhando mesmo que não tivesse bike e também tem transporte público tem um ônibus bem aqui pertinho que vai até o centro da cidade dá 10 minutos de ônibus e o outro motivo foi a internet lá não tinha Wi-Fi e o 3G, 4G estava com um sinal muito estranho tinha hora que tinha 4G, 3G outra hora desaparecia e é assim, às vezes quando você vai para a zona rural um pouquinho assim fica um pouco mais complicado aqui no Reino Unido, no geral a gente sempre sentiu que o sinal de 3G, 4G desaparece muito facilmente quando a gente está na zona rural o meu telefone, que é outra companhia até funcionava mas a internet do Mark que é a internet que a gente mais usa mesmo um pacote de dados maior não estava rolando e o Mark tem que trabalhar, né? ele precisa de internet para trabalhar por isso que mudamos para esse por que não viemos para esse desde o começo? esse camping aqui é um pouco mais caro aqui a gente está pagando quase 28 libras 27 uns quebrados lá era 24 libras e por que eu estou falando tudo isso? porque eu quero falar para vocês que tem um outro cartão que a gente usa a gente usa aquele Axie que eu sempre falo fora de temporada que dá desconto em vários campings aqui no Reino Unido tem o Camping and Caravaning Club que é um cartãozinho que a gente também fez assim que a gente entrou aqui custa umas 40 libras não é barato é bem caro só que às vezes te salva em algumas situações por exemplo, esse camping aqui se você não tiver esse cartão ele custa 35 libras à noite claro que agora ainda é verão ainda é temporada fora de temporada deve ser um pouco mais barato e com o cartão a gente pagou 27 libras e uns quebradinhos e uns centavos enfim, já dá uma diferença só que esse cartão só vale a pena se você for ficar vários meses viajando aqui pelo Reino Unido dois, três, quatro, cinco meses ou se você morar aqui senão não vale a pena porque só para um país ele não é barato o Axie é muito mais em conta e abrange vários países da Europa esse é mais para quem está aqui pela Inglaterra mesmo a gente já tinha antes do outro ano que a gente passou aqui quando a gente ficou bastante tempo viajando pelo Reino Unido e dessa vez a gente achou melhor fazer então esse é um camping que faz parte desse camping Caravan in Club eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês eu deixo aqui no primeiro comentário ali já fixado tá? para quem tiver interesse mas como eu falei é só para quem vai viajar pelo Reino Unido por alguns meses ou que vive aqui tá? senão não vale a pena minha gente vamos então pegar a estrada a marca voltou aqui vamos se ajeitar e eu já falo com vocês chegamos chegamos onde? no estacionamento a gente veio até aqui e a gente não sabia se era para dormir nesse estacionamento ou não se desse para dormir nós íamos dormir e amanhã visitar o vilarejo só que não pode dormir aqui então nós vamos visitar o vilarejo agora é um lugar pequenininho muito bonitinho não precisamos de horas ou um dia inteiro nada disso para visitar então vamos dar uma olhada né? já que estamos aqui porque é isso ou a gente pega a estrada e como a gente está muito perto daquele estacionamento caminhando acho que dá uns 10 minutos até o vilarejinho vamos até lá ver um lugar bonitinho essa região que a gente está aqui chama Cotswolds que é uma região cheia de vilarejos cidadezinhas muito lindinhas que fica entre Bath e Stratford-Upon-Avon se eu não me engano eu falei que já ia olha só que ia deixar os links de Bath que a gente já visitou eu fiz um vídeo bem legal de Bath eu acho que eu falei que eu ia deixar na descrição no último vídeo e eu deixei e acho que eu também falei de Stratford-Upon-Avon não falei que a gente visitou a cidade do Shakespeare caso você não tenha assistido caso eu não tenha falado mas eu acho que eu falei eu vou deixar na descrição o link para esses dois vídeos assim quem não assistiu pode assistir e quem já assistiu e quer assistir novamente o link está aqui embaixo muito fácil é só ir ali depois de assistir esse vídeo clicar e ir lá assistir eu estou aqui de trelelé porque o Mark está terminando de se ajeitar ali para sair do carro e Castle Combo é um desses vilarejos fofinhos aqui da região eu só conheço por foto vamos ver agora juntos mas é um lugar muito pequenininho mesmo mora tipo menos de 400 pessoas aqui e aqui é legal de visitar para quem está de carro porque eu estava vendo sobre transporte público aqui na região existe? existe mas os horários não são aquelas coisas então o interessante mesmo é visitar de carro vamos bonito de carro de Cardiff até aqui Cardiff para que eu estou sem óculos? não sei e eu estou falando assim por quê? para não ficar contra o sol a câmera de Cardiff que é a capital do país de Gales até aqui dá só uma hora de carro e de Londres até aqui dá umas duas horas eu li que pode ser que lá mais para baixo perto da cidade eu falo para baixo porque a gente está descendo pode ser que tenha algum lugar para estacionar assim na rua mas a gente não quis arriscar principalmente porque o Motorhome é um carro grandinho né então daqui do estacionamento até ali o centrinho se é que dá para falar centrinho porque não é nenhum lugar que tem centro enfim até o vilarejo dá 8 minutos caminhando e é só descidinho é uma maravilha mas sabe o que significa? que a volta vai ser subida Castle Combo assim como o Salisbury fica no condado de Wiltshire e é um vilarejo inglês bem tradicional e um dos mais visitados da região de Cotswolds achamos uma igreja aqui igreja de St. Andrew ou St. André é uma dessas igrejas com cemitérios antigos que eu já devo ter mostrado algumas vezes aqui para vocês muito comum na Inglaterra na Escócia vamos entrar que está aberta ali para dar uma olhadinha por dentro ela foi construída no século XIII e depois foi reconstruída e reformada algumas outras vezes ali dentro da igreja tem outro relógio tipo aquele que a gente viu lá na Catedral de Salisbury lá diz que é o mais antigo aí chegou um guia ali com um grupo eu nem cheguei muito perto do relógio porque ele estava falando em volta do relógio e ele disse que esse relógio aqui sim que é o mais antigo em funcionamento não o lá da Catedral de Salisbury olha como as informações vão virando uma bagunça aí entendeu? vai saber agora qual que é o mais antigo quem está falando a verdade para a gente o guia que falou desse aqui ou a Catedral de Salisbury que fala que tem o relógio mais antigo em funcionamento Casa O Combo foi cenário de alguns filmes e séries entre eles Stardust O Mistério da Estrela O Lobisomem e Cavalo de Guerra a gente vai caminhando por aqui parece que o vilarejo parou no tempo desde os anos 1600 nenhuma casa nova foi construída aqui e essa ponte aqui é o lugar mais disputado para tirar uma foto sai ali a ponte você se for o caso de você querer estar na foto e as casinhas lá para cima se você procurar Casa O Combo no Google Imagens eu garanto que vão aparecer várias fotos que foram tiradas daqui desse ponto já foi eleito o vilarejo mais bonito da Inglaterra por várias vezes e eu não duvido que seja o vilarejo mais bonito da Inglaterra mas eu não encontrei nenhuma informação oficial sobre isso e olha o que nós achamos aqui bolo para vender ali tem uma geleinha tem água e suco de laranja aqui tudo na base do que? da confiança tem o preço em cada pedaço você pega o que você quer e coloca o dinheiro ali que é o lugar que coloca a carta vamos pegar alguma coisa tem bolo de chocolate bolo de cenoura não é igual o brasileiro o estilo europeu que é diferente tem uns grandes também mas eu acho que é muita coisa deixa eu ver o que tem aqui bolo de limão que é bem comum aqui qual que você quer, Mark? English carrot cake English carrot cake tá bom pega lá um bolo de cenoura então duas libras pode pegar é? é, tô filmando pega é agora vai as duas libras lá na caixinha ó muito legal, né? esse comércio assim baseado na confiança a gente já viu vários outros aqui pela Europa aquele de cortar a florzinha de cortar o girassol lembram? até falei sobre isso, né? agora que a gente passou naquele campo de girassol na França que eu falei que a gente tinha comprado um girassolzinho lá na Alemanha a gente já comprou bebida nesse esquema lá no Königsee na Alemanha ovos compramos na Holanda assim também enfim já vi plantinhas aqui fora da casa pra vender aqui na Inglaterra agora é subida até o motorhome a gente vai chegar no carro vai dirigir tentar achar um lugar pra dormir tá bom? hum, bom tá gostoso? muito bom mas antes de pegarmos a estrada deixa eu mostrar o que tem aqui ó a morinha selvagem tá difícil de pegar essas daqui não tá saindo com facilidade eu, hein? saiu normalmente isso é azedo claro que não vai focar mas enfim opa lá normalmente, minha gente eu não passo água não eu como assim mesmo só que eu pego sempre as que estão no alto não as que estão embaixo onde o cachorro vai fazer xixi e tudo mais ó em cima aqui tá vendo? uma sujeirinha assim na natureza tem anticorpos faz bem ajuda a gente a não ficar doente já provei uma aqui e não tá azeda não eu andei provando umas por aí que estavam bem azedas chegamos e aqui vamos dormir nada mais é do que uma rua fica no meio de dois gramados uma espécie de parque os lugares que a gente para pra dormir o lugar que eu menos gosto de dormir é quando vai assim estacionado na rua que passa carro do lado ó carro uma van pra ser mais exato assim né porque quando passa faz barulho outro carro e dá uma chacoalhada no motorhome uma van quando passa ali a gente sente né o carro não mas a van a gente sente e o que que eu tento fazer a gente tem a opção de dormir com a cabeça pra esse lado do motorhome ou com a cabeça pro outro lado do motorhome eu durmo com a cabeça pro lado contrário da rua porque sei lá se acontece alguma coisa se alguém bate no carro vai bater pros lados que estão as minhas pernas eu penso que é uma alternativa menos pior do que se bater do lado da minha cabeça tem um cachorro raivoso aqui tem um cachorro raivoso tá me atacando esse cachorro ei eu peguei a câmera porque ela tava aqui brincando com os dentes usando os dentes pra brincar só que daí ela parou ela falou eu não vou produzir provas contra mim mesma você tá louca eu não vou não mãe para de atormentar a bichinha para de atormentar a bichinha né que medo aqui ficaremos e amanhã de manhã vamos pro país de Gales estamos uns 10, 15 minutos dirigindo de onde fica a ponte pra atravessar pra lá existem outras formas de atravessar sem ponte que é só atravessar a fronteira mesmo que você nem vê que tá atravessando a fronteira a gente já fez isso de atravessar de um país pro outro sem nem perceber a gente deve ir pra um camping amanhã e eu quero visitar um castelo as ruínas do castelo eu tenho que ver direito como é que é esse lugar aí que eu não sei só vi umas fotos deixaremos essa parte de país de Gales entrar no país de Gales e visitar castelo para o próximo vídeo então eu espero vocês por aqui ok? combinado? então a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada um beijo e aí e aí